Música Graças a Deus, o nosso cordial boa noite A todos os nossos preciosos irmãos e ouvintes E mais uma vez convosco, pastor Francisco Nazareno Ultimamente eu tenho aparecido mais a sexta-feira Lá, esporadicamente, uma segunda-feira também Nos lembrando de todos os nossos irmãos que nos ouvem E aproveitando para dar um alô a todos aqueles que nós nos lembramos O Mário Mateia, lá na região de Goianésia O irmão Francisco Antônio, lá na região de Tailândia E os irmãos lá da região do Gelado E são muitos, são vários Se nós começássemos a citar individualmente o nome de cada um Talvez gastaria tempo Desde o irmão Enoque, a esposa, a sogra, o cunhado No ramal do Gelado Tem também o irmão Riba e toda a sua família Ali no armal do Santa Rita E por aí vai Sem falar aqui no lado do Assureni O tanto de pessoas que nos ouvem ali E eu acredito que neste exato momento Deus sabe quem é que está com o seu radinho ligado Esperando para ouvir alguma coisa Ele sabe todas as coisas Nós é que se formos considerar A sabedoria de Deus O poder de Deus A capacidade do Senhor O seu entendimento Nós descobriremos que nós não sabemos é de nada Essa é a grande verdade Porém nós acreditamos que o Senhor sabe tudo A escritura que nós usamos hoje no culto lá na igreja Foi Ezequiel capítulo 18 Que eu gostaria de repassar Para aqueles que não estiveram no culto Na Travessa do Escotinho número 990 No bairro Brasília Onde nos reunimos toda quarta, sexta e domingo Onde está o tabernáculo da fé original Aqueles que não puderam estar presente Mas que nessa hora estão ligados Como diz o pessoal daqui da Vale Se liga na Vale Eles devem estar ligados agora Esperando para ouvir alguma coisa Então nós vamos passar apenas o versículo 4 Lá no culto nós lemos do primeiro versículo até o 4 E aqui agora vamos apenas ao versículo 4 Quem tem as Bíblias aí E gosta de acompanhar a leitura Está na página 876 do Velho Testamento Na minha Bíblia Está na página 876 do Velho Testamento O livro do profeta Ezequiel capítulo 18 No versículo 4 nós lemos assim Eis que todas as almas são minhas Como a alma do pai Também a alma do filho é minha A alma que pecar Essa morrerá Deus acrescente as suas bênçãos A sua santa palavra Pois ele já sabe O que é que eu Intentaria dizer para vocês Nesta hora E ele sabe Quem é que está Com o ouvido atento Neste instante Para ouvir E até O que vai ser a reação De cada coração Diante do que vai ouvir Nós acreditamos Fielmente no poder de Deus Na sua sabedoria Na sua sabedoria Na seu entendimento Que é muito mais alto Do que qualquer entendido Aqui na terra Os pensamentos do Senhor São tão mais altos Do que os nossos pensamentos Que ele determinou Consigo mesmo É esconder Toda a sua verdade Toda a revelação Da sua verdade Dos sábios E entendidos Daqui da terra Para ele revelá-la Aos pequeninos Como? Pouca gente Quer ser pequeno Eles hoje Querem ser chamados De pequeninos Mas pisa no calo De estimação De um pequenino Desses que se apelidam De pequeninos E que não são Pequeninos Coisa nenhuma Pisa no calo De estimação dele E você vai ver O tamanho que ele é Ele está dizendo Para você Que ele é pequenino Muito pequenino Mas na hora certa Ele te mostra O tamanho que ele é Pois é pelo fruto Que se conhece A árvore Pois bem Então todas as almas São do Senhor Vamos parar aqui Um minutinho Para considerar Que a alma Do maior Fascínora Do traste Mais indesejável Para a sociedade De alta mira Tem uma alma Dentro dessa pessoa E essa alma É de Deus E que o Senhor Deus Diz que Não tem prazer Na morte do ímpio Mas que seria O desejo dele É que o ímpio Se convertesse E vivesse Agora se Deus Quer que um ímpio Se converta E viva Porque a alma Que peca Essa morrerá Quanto mais Ele quer Que um crente Que se diz Crente Confessa Que crê na Bíblia Se converta E viva Ou nós Vamos ficar Por aí Ouvindo Histórias De trancoso Religiosamente Falando E achar Que todo mundo Que diz que é crente Está tudo bem Está salvo E acabou-se Eu vou dizer Uma coisa Para vocês A hora que eu saí Da igreja Eu passei Na frente De uma igreja Que tinha uma mulher Pregando Eu Quem quiser Me chamar De machista Está totalmente Liberado Para fazer isso Mas eu tenho Nojo Eu tenho O asco De ver uma mulher De pé Num pulpo Pregando Evangelho Para mim Isso não é Simplesmente Machismo Isso é Conversa De quem fala Que isso é Machismo Isso é Falta de Respeito Com a palavra De Deus É pisando Com sapatos De sato alto Onde os anjos Temem Passar Pensem nisso Na presença Do Senhor Deus Os serafins Tinham seis Asas Eles Cobriam Seus pés Com duas Cobriam Seus rostos Com duas E voavam Com duas Isaías 6 Agora Serafins Que não sabem Nem o que Que é pecado Deus Não tem noção Do que Que é Incredulidade Do que Que é Duvidar Das palavras Do Altíssimo E tem Que cobrir Seus rostos Para passar Na presença Dele Agora Você imagina Mulher De salto alto Pisoteando Na palavra De Deus E pregando O Evangelho Quando assim Disse o Senhor Disse Para ela Ficar calada Na igreja Se ela Quisesse Aprender Alguma coisa Perguntar Em casa Para o marido Dela Porque é Indecente Que as Mulheres Falem Na igreja Eu não estou Nervoso Não Estou falando Rosado Desse jeito Porque eu estou Com o livro Aqui na mão 1 Coríntios 14 Começando No verso 35 Se a mulher Quiser aprender Alguma coisa Pergunte Em casa Para o marido Dela Porque é Indecente Que as mulheres Falem Na igreja O verso 36 Diz assim Saiu a palavra De Deus Veio ela Somente Para vocês Ou ela Se originou No meio De vocês Os que se Dizem Crentes Agora escuto Assim Diz o Senhor Verso 37 De 1 Coríntios 14 Se alguém Se considera Profeta Ou espiritual Reconheça Que as coisas Que vos escrevo São mandamentos Do Do apóstolo Paulo Como eles dizem Que na igreja de Paulo Mulheres não pregar Porque ela era machista Os atrevidos Já notas De hoje Têm coragem De dizer isso Eles vão ver O preço disso Daquele dia Do acerto Enganando o povo Em vez de dizer A verdade Para eles Ele disse No 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 Versículo 35 Do capítulo 14 Da primeira Carta aos Coríntios E se elas Quiserem Aprender Alguma coisa Interroguem Em casa Seus próprios Maridos Porque é Indecente Que as mulheres Falem na igreja O próximo Versículo Diz A palavra De Deus Veio só Para vocês Ou se Originou Ela no Meio de Vós E o próximo Diz Se alguém Se alguém Dentre Vós Se algum Dos crentes Se considera Profeta Ou é Espiritual Reconheça Que as Coisas Que vos Escrevo São Mandamentos Do Senhor Portanto É assim Diz o Senhor Fiquem Elas Caladas Nas igrejas Porém Para dizer Bem a Verdade Para vocês Igreja Virou Ramo De Comércio Virou Casa De Negócio Por isso Que Jesus Entrou No Templo Naquele Dia Fez Um Azorrag De Cordas E Rodou A Baiana Naquele Dia Surrando Gente Virando Mesa De Cambiadores Abrindo Gaiola De Pomba E Acabando Com Tudo Porque Ele Disse A Minha Casa É Casa De Oração E Vocês A Transformaram Num Covil De Ladrões Quem Tem Corades Suprimir Parte Da Palavra Para Não Perder Membros Da Sua Igreja Porque Os Mais Rebeldes São Os Que Tem Melhor Condição Financeira Então O Pastor Não É Um Pastor O Pastor É Um Relis Funcionário De Uma Empresa Comercial Religiosa Que Não Tem Nem Noção Do Que Vale Uma Alma Porque A Preocupação Da Empresa Comercial Religiosa É Com O Que A Alma Vai Levando No Bolso Desculpe Desculpe Me Dizer Isso Mas Vocês Sabem Que É Verdade Enquanto Um Fanático Religioso Que Não Quer Nada Com A Verdade Um Igrejeiro Ouve Uma Coisa Dessa Ele Fica Arrangendo Os Dentes O Crente Genuíno Que Ama A Verdade Quando Ouve Um Negócio Dele Diz Diz Amém Que Coisa Boa Que Ainda Tem Gente Que Tem Coragem De Falar A Pensem Nisso Todas As Almas São Do Senhor E Ele Não Quer Nem Que A Alma Do Ímpio Se Perca Quanto Mais A Alma Do Crente Daquele Que Diz Que Crê Em Deus Está Sendo Enganado Por Uma Religião Indo Contraio A Bíblia Sagrada E Pensando Que Está Salvo Pois Bem O Apóstolo Pedro Na Segunda Carta Capítulo 3 Lá Pelo Versículo 8 Ou 9 Por Ali Assim Ele Diz O Senhor Não Retarda Sua Promessa Ainda Que Alguns A Tem Por Tardia Mas É Longânimo Para Convosco Não Querendo Que Alguns Se Percam Mas Senão Que Todos Venham Arrepender Se Sabe No que Que Nós Estamos Pendurado Nesse Mundo Perdido De Homossexualismo E Lesbianismo E Ainda Tem Coragem De Chamar Os Homens De Homofóbicos Os Perdidos E As Perdidas No Mundo Do Homossexualismo E Do Lesbianismo Tem Coragem De Chamar Os Homens De Homofóbicos Tem Hora Que Nós Nos Perguntamos O Profeta Dessa Era Chegou A Dizer Se Deus Não Fizer Alguma Coisa Com Este Mundo Na Condição Que Ele Está Igrejas De Crentes Cheias De Homossexuais E Pastores Homossexuais Fazendo Casamento De Homem Com Homem Um Veste De Homem De Mulher Profanando A igreja O Santuário Blasfemando O nome Do Senhor Fazendo E Acontecendo O Profeta Diz Se Deus Não Acabar Com Isso Ele Vai Ter Que Ressuscitar O Pessoal De Sodoma E Gomorra E Se Desculpar Com Eles Porque A geração Essas Essa Última Geração Está Bem Pior Do Que Foi Sodoma E Gomorra E Agora Se Há Dois Mil Anos Atrás Quando A Carta Aos Coríntios Foi Escrita O Apóstolo Escreveu A Carta Os Coríntios Deixa Eu Olhar Para Vocês Aqui Rapidamente Primeira Epístola Os Coríntios Capítulo 6 Começando No Versículo 10 Não Erreis Nem Os Devassos Nem Os Idólatras Nem Os Adúlteros Nem Os Ladrões Nem Os Avarentos Nem Os Bêbados Aliás Nem Os Ladrões Nem Os Avarentos A Próxima Frase Antes Nem Os Sodomitas Nem Efeminados Nem Sodomitas Nem Bêbados Nem Maldizentes Estão 10 Itens Aqui Vou Citar De um Por um Para Ficar Lembrado Não Erreis Dois Ponto Nem Os Devassos Nem Os Idólatras Nem Os Adúlteros Nem Os Efeminados Nem Os Sodomitas Nem Os Ladrões Nem Os Avarentos Nem Os Bêbados Nem Os Maldizentes Nem Os Roubadores Herdarão O Reino De Deus 10 Itens E Olha o Versículo 11 E é o que Alguns Têm Sido Mas Havês Sido Lavados Mas Havês Sido Santificados Mas Havês Sido Justificados Em O Nome Do Senhor Jesus E Pelo Espírito Do Nosso Deus Quem É Que Quer Ser Justificado Em Nome Do Senhor Jesus Abrir Mão De Todos Esses Dez Itens Seja Qual Ele Que Seja O Ponto Fraco Da Pessoa Para Descer As Águas Invocando O Nome Do Senhor Jesus E Ser Justificado Nesse Nome E Não Voltar Naquilo Mais Não Não Querem Eles Querem Religião E Ainda Tem Pastores Que Chegam No Pulto Da Igreja Percebem Que a igreja Tem Rapazinhos Que Desde O Corte De Cabelo Desde A Pose Deles São Efeminados Ou Sodomitas Já Tem Forte Inclinação Para Aquilo Os Que Já Não Estão Na Prática Mas Porque São Filhos De Papaizinho O Pastor Daquela Denonação Não Tem Coragem De Falar Tá Tudo Bem Tá Tudo Bem Tá Tudo Bem Tá Tudo Bem Pra Eles Lá Mas Deixa O Dia Que A Palavra De Deus Vai Se Cumprir Vai Ser Provado Se A Palavra De Deus Vai Prevalecer Ou Se É Opinião Dos Homens Que Vai Prevalecer Então Daqui Até Lá Pensem No Que Vocês Estão Escutando Todas As Almas São Do Senhor E É A Sua Longanimidade Que Faz Com Que Ele Não Que Que Nenhum Se Perca Mas Sendo Deus Ele Já Sabe Quem É Que Vai Abusar Da Sua Longanimidade Vai Continuar Nas Suas Culpas Nas Suas Devacidões Nos Seus Maus Costumes Não Vai Se Converter Não Vai Ser Perdoado Nem De perto Quer Quer Ser Batizado Em Nome De Jesus Cristo Para O Perdão E Naquele Dia Não Adianta Chegar Lá Mas O Senhor Mas Eu Cri Que A Bíblia Era a Palavra De Deus Eu Cri Que Jesus Era O Salvador Foi Pregado Lá Na Minha Igreja E Eu Confessei Com A Minha Boca Que Eu Cria Pois Chegou A Hora De Quanto Mais Os Homens Vão Os Seminários Quanto Mais Eles Estudam Quanto Mais Eles Se Tornam Sábios Para Passar A Palavra De Deus Segundo Eles Com Sabedoria Mas A Verdadeira Sabedoria Não Vem De Seminário Ela Vem Do Alto E O Princípio Dela É Temer A Deus Como É Que Eles Vão Ser Sábios Sem Temor a Deus Desrespeitando A Palavra Como É Que Vestida Numa Roupa Que É Para Homem Que Nenhum Homem Deveria Usar Uma Calça Apertada Daquele Gente Se Ele Se Preza É Um Homem De Vergonha Não Veste Uma Porcaria Apertada Daquela E As Mulheres Então E O Homem No Púlpito Saiu Do Seminário Formado E Diz Que Ela Está Vestida Assim Para mim Ou Ele É Cego Ou Ele Tem Algum Defeito Mas Deixa Para Lá A Hora Vai Vim Que Nós Vamos Saber Nem Os Adúlteros Dizendo De Homem E Mulheres Nem Efeminados Homem Que Quer Agir Como Mulher Nem Sodomitas Homem Que Quer Casar Com Outro Homem Nem Efeminado Do Lado Feminino Mulher Que Quer Casar Com Outra Mulher Nem A Sodomita Que A Marida Desculpem A Expressão Mas Se Tiver Alguma Outra Palavra Melhor Então Sodomita É O Macho No Caso A Mulher Teria Que Dizer A Marcha E Efeminado É A Esposa Deus Tem A Misericórdia Desta Geração Que Acham Que É Uma Avalanche É Uma Tempestade Que Nem As Igrejas Dão Conta De Controlar Mais A Situação Moral Do Seu Povo Porém Ainda Há Um Pequeno Povo Um Pequeno Rebanho Poucos Poucos Encontram A Porta Estreita E Andam Por Um Caminho Apertado O Resto Quer Ser Livre Pois Que Vá Então Ainda Há Um Pequeno Rebanho Que Considera A Bíblia Sagrada Como A Palavra De Deus Está Se Esforçando Para Obedecer Deus Os Abençoe Por Isso E De Segunda Sexta Feira As 20 E Trinta Você Tem A Palavra Original Ou Na Voz Do Pastor Francisco Do Irmão Jason Do Pastor Gerso Ou Do Pastor Joaquim Gonçalves Deus Lhes Abençoe Travessa Luiz Coutinho 990 Quarta Sexta Domingo Fiquemos agora com o último hino Que é Só Jesus Salva Do irmão Abraão E do irmão Salatiel Você Pode Orar Louvores Em Doar Mas Salvar Se Jamais Cuidado Meu amigo Pra não Se arrepender Quando For Tarde Demais Jesus Cristo Já Morreu Por Seus Pecados E de Graça Ele Quer Te Perdoar Ele É O Caminho A Verdade E A Vida E Somente Nele Debes Confiar Quem Salva É Jesus E Ninguém Mais Outro Salvador Podes Procurar Mas Não Acharás Jamais Quem Salva É Jesus E Ninguém Mais Outro Salvador Podes Procurar Mas Baixarás Jamais Você Pode Orar Louvores Desentuar Mas Salvar Se Jamais Cuidado Meu Amigo Pra Não Se Arrepender Quando For Tarde Demais Jesus Cristo Já Morreu Por Seus Pecados E De Graça